Beijo no ombro pro recalque passar alogia Beijo no ombro só pras invejas antes de plantão Beijo no ombro só quem fecha com um bom dia Beijo no ombro só quem tem disposição Meu sensor de hater explodiu Pega a sua inveja e vai pra puta que pariu Vou, vou largar o game, não, pipi, pitiu Pode fazer uma brincadeira pessoal O Duda comprou um chapéu novo Gostaria que o Duda mostrasse pra vocês o chapéu novo Vai substituir esse aqui, eu vou estar aposentando esse Então eu vou mostrar pra vocês em primeira mão Quero saber o que vocês acham Vai lá buscar Ele protege no frio Ele protege bastante Negócio é o seguinte galera Até pergunta pra você Rodrigo Piologo Sou eu O cara chega na sua casa O cara invade a sua casa E está a sua digníssima menina sentada ali no sofá De um lado E sua coleção de Dark Souls E suas prateleiras de boneco Todos os bonecos que você tem do outro Assim na frente com o seu livro Dark Souls Com tudo Aí o que você prefere? Que o cara destrua Todos os seus bonecos do Dark Souls Ou a dignidade da sua menina? Olha, essa resposta é mais fácil do que você pensa Não é tão difícil assim Qual o sentido? Porque Dark Souls eu posso comprar de novo Minha mulher não Quem falou? Você pode pagar o cirurgial arrumar de novo? Ah, mas foi que a rua não fica bem remendada, né? Igual essas meninas aí que faz operação pra tcheca voltar a ficar virgem Eu duvido que a tcheca volta a ficar virgem Porque a gente fica arrombada pro rei da vida Arrombou uma vez não volta mais A xoxota quando fica desbeisada É desbeisada pro rei da vida Então Quebra os brinquedos, compra o mão Mas não deixa estragar a xoxota Não é verdade? Aí fica assim, ó Ó Temos que assim, ó Ó Não, a mulher não tá de bicicleta Eu sei, idiota Primeira notícia Pessoas E Rodrigo Peloro Sou eu Killer Steam vai receber finalmente Pela graça divina Não é um pet pra arrumar a conexão online Infelizmente não é Mas vai receber esse personagem que eu estava esperando muito Que é o Fulgore Fulgore Dia 9 de abril Quer dizer que você quando está vendo esse Retarda News Ele já saiu Foi essa semana Fulgore vai chegar Sensacional Qual é que ele deve estar mostrando aí Imagens O personagem que eu amava jogar com ele no Super Nintendo O jogo É legal pra caralho Mas eu achei que foi feito muito nas coxas Lançado muito em cima da hora Esse negócio que é lançando o hominho A cada 3 meses Tá dando no saco Já enjoou o jogo Não tem modo arcade Não tem modo história Não tem modo com final Tá uma aposta Não gostei Devia ter lançado essa merda completa Fica lançando A cada 2 meses o hominho Vai tomar no cu Puta negócio devagar Puta nerdeza Não tem um modo história Pra você jogar o jogo Não recomendo o Killer Steam É bonito É legal Mas é muito devagar As coisas Foi feito nas coxas Tomar no cu O sapo O negócio é o seguinte Eu li que uma outra empresa Uma outra companhia se uniu no projeto No Killer Steam E parece que vai sair Dizem que vai sair o Mega Pet Que vai colocar o modo campanha Que vai colocar o modo porradaria Vai juntar mais uma Vai estabilizar mais o jogo Então vamos ver Segunda notícia Rodrigo Data confirmada Pra aquele joguinho lá Que a gente falou Fomos um dos primeiros a falar no Brasil Que eu vi Que eu sei Que eu ouvi tudo Que foi o Middle Earth Shadows of Mordor Que aquele joguinho lá Foda Nossa quase gorfei Agora subiu aquela aguinha Sabe Ai que horrível O jogo do Senhor dos Anéis É o jogo do Senhor dos Anéis Isso Animal Qual que é a notícia É que já tem data de lançamento Rodrigo Quando? 7 de outubro Eu sou fanzaço Da série Senhor dos Anéis Ô porra O meu sonho é que saiu um jogo digno Do Senhor dos Anéis Até hoje eu não vi nenhum Que é digno Esse começa a ser digno Do Senhor dos Anéis Saiu um trailer novo Mostrando a história Falando sobre a história do game Em que momento da história Acontece aquilo Se eu lembrar Vai estar o link na descrição Se eu não lembrar Não vai estar Ah que bom Tá certo Terceira notícia Rodrigo Hoje a notícia é tudo rapidinho Vai A Microsoft Michael Jackson? Hã? Michael Jackson? Michael Jackson É a que fez o Xbox Essa é mesmo Sei Michael Jackson Hã? Parece que finalmente Finalmente se rendeu E anunciou Que vai O Xbox Vai contar Com o dispositivo De armazenamento externo Você vai poder Guardar as paradinhas No HD externo Os jogos que tem 40 gigas 30 gigas Você não vai precisar mais Ter só 5 jogos E ir apagando Você vai poder agora Botar um HD externo E parece que vai sair Numa futura atualização Dizem Pelos meus cálculos Em maio Deve chegar essa atualização Você vai poder conectar Um HD externo E continuar armazenando As coisinhas Aqui para poder botar Filme, música A porra do mundo Isso é legal Uma coisa que eu não entendo Muita gente reclama Nossa Eu tenho uma HD de 160 gigas E não cabe meus jogos Cadê jogo Que você nunca mais vai jogar E o nego fica guardando O cara tem 500 jogos Que sabe que ele nunca mais vai jogar O Resident Evil 1 Matar lá o Resident Evil 1 Deleta essas porra, velho Já jogou Já terminou Não vai jogar mais Deleta o produtos novo Não fica chorando Que não cabe Não cabe Uma Xbox One Tu compra o Xbox One De 500 já é 500 É 420 410 Aí você Você bota um jogo Aí você bota um joguinho Basta o Titanfall Aí é quarentinha Quarentinha Aí você baixa outro jogo Trintinha Aí você baixa outro Quarenta e sete Aí você tem cinco jogos Não, concordo Porque essa nova geração Os barris são pesados pra caralho Então vale a pena Ter um HD externo mesmo Ó Próxima Aí o Playstation E o Playstation deve contar Com essa atualidade Caralho Travou, travou Travou o Rodrigo Travou o Rodrigo Tá em loop Tá em modo loop O Rodrigo Tá ficando maluco Tá ficando louco Tá ficando rápido Tá acelerando Voltou 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 Então vamos lá Pra última notícia É o seguinte GTA Deve ser novo de GTA Você vai poder agora roubar Banco com os amigos Finalmente A porra da atualização Que tava todo mundo esperando Deve chegar na primavera americana Que já deve ser agora já Puta que pariu Rockstar Finalmente Finalmente Com que golpes Barulhos Mas eu não ia lançar a versão Pra nova geração do GTA V Também Até agora Não saiu essa porra Dizem que sim Dizem que sim Mas eu Vai sair É ver para crer Ver para crer Eu nunca fui muito fã de GTA Mas eu acho 5 bem legal E para a galera que é fã Teria que jogar essa merda Sem parar Do jeito que eu jogo Dark Souls 2 Teria que jogar GTA Então que se foda essa merda aí Confirmado Última notícia Dark Souls 3 Confirmado para Xbox One E Playstation 4 Para outubro de 2015 Você acha que você me engana Larigudo Tá hoje o seu porra Tá hoje na internet Você acha que você me engana Larigudinho Ô viadinho Ô cabeludinho Sem cabelo Fala no ouvido aqui Está hoje a notícia na internet Você pode entrar lá E ver na internet a notícia Quando vocês tiverem ver Esse vídeo aí Eu estarei no evento Da Nanko Bandai Em Las Vegas Se tem alguém Que vai poder confirmar Isso na terra Sou eu Então por enquanto Eu não acredito Você é o filho da puta E mentiroso Eu estou falando com você Olha o nariz crescendo Olha o nariz crescendo Olha o nariz crescendo Olha o nariz crescendo Olha o que eu faço com ele Olha o que eu faço com ele Olha o nariz aí Peraí, peraí, peraí Iê, iê, iê Eu queria para finalizar Esse retardarismo Eu só queria que o Rodrigo Falasse para a gente O que ele achou Ele teve provando O óculos Rift, galera Eu queria que ele fizesse Uma breve análise Do que foi Se dá tesão Da tesão Cara Eu não joguei Nenhum jogo com o óculos Eu só vi um teatro virtual Que eu ficava olhando Resumindo Parece que você está Em outro mundo Funciona mesmo Você com uma com a cor na cabeça Você está em outro mundo Você fica até pendido Parece que sua visão Se transformou Isso vai ser o futuro Dos jogos O Playstation 4 Já anunciou O óculos dele lá E quando lançar Eu vou ser o primeiro A comprar não A pedir para os caras E dar Imagina você jogando GTA Que a nega Caceta para fora Sentado no teu colo Você vai ver as tetas Na tua cara Vai ser a coisa mais legal Na terra Isso vai ser foda Esse se o Facebook Deixar né Porque Facebook Vai ser por 84 Facebook não comprou a Sony Não, mas aquele da Sony Vai ser bicheira Vai ser bicheira porra nenhuma Você para de xingar a Sony Que a Sony é da hora A Sony vai ser um regazo Vai ter GTA Você vai chupar a tetas da nega Esse vai ser da hora Aqui A Nintendo já lançou o dela É isso aí galera Se você curtiu Se você gostou Dá aquele like esperto Aqui embaixo Se você não se inscreveu ainda Se inscreva no canal E dá aquele apoio Para a gente aqui Do Irmãos Pelogo Games Com o Pipitiu Valeu galera Um abração Valeu Fui Fui